Por falar em Trump, uma mariposa foi batizada como Donald Trump por causa do topete loiro que se parece com o do presidente eleito dos Estados Unidos. A mariposa foi descoberta por um cientista canadense que disse ter ficado impressionada com a semelhança das escamas loiras na cabeça dela com o penteado tradicional de Trump. A mariposa é nativa do sul da Califórnia.